Olá O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho reclamar? Vem, vem! Me diz porque, pelo amor de Deus Sabes que eu não tenho o teu coração Eu não mereço, eu não mereço Sou muito melhor do colar de canhão A prisão da parra e a beijão Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço Mereço ou não mereço? Eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço, eu não mereço Era só chajão, quando tu vivias sempre às horas a ganhar, baby Era só chajão, quando tu vivias de memória, estive de horas, baby Era só chajão, quando tu vivias sempre às horas a ganhar, baby O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não quero é a mão de te encontrar O que faço eu, a risa onde te amar Me diz porque, pelo amor de Deus Sabes que é nada de coração, eu não mereço Eu não mereço Sou oito a filhaço do lado de caminhão A pesada para ganhar o que já acham Eu não mereço Eu não mereço Ela tem fama, quando ela passa Quando o som me explica, toca ninguém se mexe Quando vira para a direita, quando vira para a esquerda Quando vira para a esquerda, quando vira para a esquerda Eu não mereço Eu não mereço Assim qual a intenção Você tem intenção E lá na corda, você sente Eu não mereço 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 Você tem intenção Eu não mereço 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 Luta vem cá, sou eu já Oh Marina, oh Marina Oh Marina, luta vem cá, sou eu já Oh Marina, oh Marina Luta vem cá, sou eu já Oh Marina, oh Marina Oh Marina, luta vem cá, sou eu já Oh Marina, oh Marina Oh Marina, luta vem cá, sou eu já Oh Marina, oh Marina Oh Marina, luta vem cá, sou eu já Oh Marina Obrigado, gente E agora quem gosta de Funaná Oh Marina, oi, 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 o Olha! 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 Oi, 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 oi Ui, ui, oi Oi, 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 oi Ui, ui, oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oi, oi, oi Oi! Ei, isso é uma naminha A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou falar que não, eu também sou de Geni Mesma Sim, não sabe quem tem um rato, eu me enroqueço Eu tenho que bailar comigo Minha iluminada está baixa quando eu ver Entra, entra, não que eu vou Tu, 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 tu no, tu Как o banho vai se my elogiar Eu só vou pensar em um, acho que eu não estou E a amistade externa, acho que é normal Todos os sentidos superiores E estou a tomar uma força É fácil, quero que a água é fácil E nos parece o meu abelido E nos parece o meu abelido É fácil, quero que a água é fácil E nos parece o meu abelido É fácil, quero que a água é fácil E nos parece o meu abelido 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 É fácil, quero que a água é fácil E nos parece o meu abelido É fácil, quero que a água é fácil E nos parece o meu abelido E nos parece o meu abelido E tudo é fácil Se eu te viro, só me acorda lá na inspiração Quando eu sou meu filho, até o coração Ironia e do destino, não poder tocar-te Abraçar-te, só me pegou, não se salga só Bailando, Bailando A noite é canteira, o teu corpo mexeu, subindo e parando Bailando, Bailando Tem muita cabelo, sem a paz, eu me passadorando Todo pinto em peito, pinto em tentamento na torrinha Lançando em beijo na tequila, tua boca cala a minha Já não foi tão mais, já não foi tão mais Correndo em melodias, a minha fantasia Boa mente tá vazia, serinha cala a minha Já não foi tão mais, já não foi tão mais Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Pedir contigo, uma noite é boca E beijar tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Pedir contigo, uma noite é boca E beijar tua boca E beijar tua boca Eu quero ouvir Eu quero estar contigo, bailar 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 contigo, Amém. 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 Ora pessoal, não se esqueçam que todos os fins de semana há aqui sempre música ao vivo. É ou não é? É ou não é? É. Há sempre aqui música ao vivo, não se esqueçam. Entretanto, se me quiserem seguir no Facebook, fiquem então aqui o convite para deixarem um gosto na minha página da música. Ricardo Lajinha Músico. Basta pesquisarem assim, podem escrever tudo junto. Ricardo Lajinha Músico, está bem? Deixam lá um gosto. E vá abalho. Ora então agora vamos pedir à Dona Maria que deixe namorar sua filha. Porque eu estou gostando da filha da Dona Maria, ela não está deixando não. Vamos lá. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desejo no céu. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desejo no céu. Que Deus pintou e jogou fora o piso. Que desculpa vir aqui desse jeito, me perdoe, traje de maluqueiro, de camisa larga, com boné pra trás. Não tem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito. E pela masfala, que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desejo no céu. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desejo no céu. Que Deus pintou e jogou fora o piso. Opa! 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 Me desculpa vir aqui desse jeito, me perdoe, traje de maluqueiro, de camisa larga, com boné pra trás. Não tem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito. E pela masfala, é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desejo no céu. E vai, vai, vai! Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, Essa menina é um desejo no céu. Que Deus pintou e jogou fora o piso. Opa! Dona Maria! Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, vai me desculpando a ousadia, vai me desculpando a ousadia, vai me desculpando a ousadia. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desejo no céu. Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia, vai me desculpando a ousadia, vai me desculpando a ousadia. Poeira, levantou, 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 levantou poeira, eu quero ouvir você cantar. Poeira, 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 levantou, levantou poeira. A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Poeira, viver a emoção, ganhar teu coração, dá sempre a lisa a vida inteira. É lindo o teu sorrido, treino dos meus olhos, meu anjo querubim. Dois dos meus beijos, o calor dos meus braços, perfume de jasmin. Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira. Pegou e deu um laço, lançou bem no compasso, que prazer, levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. Eu quero ouvir você cantar poeira. Poeira, poeira, levantou, levantou poeira. Um abraço muito grande para o tio e para a tia. Para os tios maio, maio. Leide Laura, me leva pra casa. Leide Laura, me torna a história. Leide Laura, me passa a dormir. Leide Laura, me leva pra casa. Leide Laura, me torna a história. Leide Laura, me passa a dormir. Leide Laura, me leva às vezes vontade de ser novamente um menino. Leide Laura, me leva às vezes vontade de ser novamente um menino. Leide Laura, me leva às vezes vontade de ser novamente um menino. Só queria ouvir sua voz e dizer um sorrido Aproveito se eu venho de você até morrido Aproveito se eu venho de você Tudo isso a gente tem que ser feliz que trate você Vamos lá! Beijo, 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 be Um grande abraço para os gaieteiros de Baixo da Gama Leite Laura, me lembro pra casa Leite Laura, me conto a história Leite Laura, me faça do fim Leite Laura Leite Laura Me lembro pra casa Leite Laura Me conto a história Leite Laura Me faça dormir Leite Laura Leite Laura Me lembro pra casa Leite Laura Leite Laura Me faça dormir Leite Laura Leite Laura Me lembro pra casa Leite Laura Me conto a história Leite Laura Me faça dormir Leite Laura Leite Laura Me lembro pra casa Leite Laura Me conto a história Leite Laura Me conto a história Leite Laura Leite Laura Isto não é um assalto, não é um assalto. Mas é um assalto. Como o pessoal tão divertido como está aqui hoje, está mesmo o gosto de dançar toda a noite. Vamos lá. Solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho, e o futuro parece a corriar. Vem aqui, bora! Solta-te, liberta-te, na manada melada, se for na manada, não é um assalto, não é um assalto, vou deixar-te, vou dançar-te, vou confundir a cedir-te, cansar toda a noite. Vou lá à noite. Vou baixar, vou dançar, vou confundir a cedir-te, cansar toda a noite. Vou lá à noite. Bora! Valeu! Quando te pergunto, se estás cansada Tiras de ser desapaixonada É o mais verdade, toda a gente sabe Coração que ama a autoridade O livro bem, sabe bem Por melhor o que a gente tem A purir, faz sentir O rosto bem a sorrir Nesta noite de querer Quero ouvir, vou lá Vou beijar, vou lutar Vou curtir, eu tenho de cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou lutar Vou curtir, eu tenho de cansar Toda a noite, toda a noite Maria José Oliveira Vem falar de suas Quando me perguntam, se estás sozinha Esta noite vai ser a raiva Foi um saldo alto e um sorriso O reino que é vencido Por isso vem, sabe bem Por melhor o que a gente tem A purir, faz sentir Eu sou um saldo alto e um sorriso Eu tenho de sorriso Esta noite de querer Vou beijar, vou lutar Vou curtir, eu tenho de cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou lutar Vou curtir, eu tenho de cansar Toda a noite, toda a noite Vai-te ir à Madeira Pura Novo Acho que vou lá dia 8 de novembro, não tenho a certeza Ou dia 7 Quando te perguntam se estás sozinha, esta noite tu vai ser reivindicado Quando falta o álcool e o fogio, eu penso que tu não queres seguir Por isso bem, há-me bem, porquê este tempo tem que adorir Faz sentido, o fogio tem que adorir, esta noite tu vai ser reivindicado Vou beijar, vou dançar, vou partir a descansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou partir a descansar Toda a noite, toda a noite É verdade, não lembrava dessa Dia 31, é A dos Bispos, Vila Franca de Xeira Doitas bruxas Opa, tu não vais ceder de bruxa ou vais? Todo mundo Vou beijar, vou dançar, vou partir a descansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou partir a descansar Toda a noite, toda a noite Outra vez Vou beijar, vou dançar, vou partir a descansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou partir a descansar Toda a noite, toda a noite Uau, toda a noite Pois é, malta amiga, mas vocês sabem que para aguentar toda a noite É assim, é preciso tomar vitamina Espera aí, não é A? Não é B? Olha, este senhor já está a tomar vitamina Espera aí, espera aí, está-me aqui a dizer É vitamina D, não é? Por isso, vocês só podem querer se for D Se não for D, você não quer Então vamos lá tomar vitamina D Vamos lá Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Nenhum e esta bebida eu vou beber Eu já nem sinto o cheiro de bacalhau Eu sou franquista, não vim já passar mal Eu já bebei, minha filha sai ver Do que é ser, também dá o dia todo Diz amor, sim, vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta de uma vez Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de diente, eu vou beber Eu já nem sinto o cheiro de bacalhau Eu sou franquista, não vim já passar mal Eu já bebei, minha filha sai ver Tomei a ser, também dá o dia todo Diz amor, sim, vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta de uma vez Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Mas é se eu não quero, só quero se for D Ó Tio Rui, você já toma vitamina D ou não? Tá bom, tá bom É preciso Ah, mas o Jaime já toma Acho que já toma E o Tio Zé, já toma vitamina D? Já, já Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de diente, eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro de bacalhau Eu estou franquista, não estou mesmo a passar mal Eu já tomei, minha filha sai ver Tomei a ser, também não havia dor Diz amor, sim, vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta de uma vez Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Se não for D, eu não quero Porque vitamina B é fácil para ir Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Trabalho Vitamina B Não é A, nem B Não é C Vocês só podem querer se for D Se não for D, vocês não querem Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se eu não quero, só quero se for D É isso que eu não quero, eu só quero se correr, eu só quero se correr, eu só quero se correr.